Música E aí Otakuza Thomas Então, era pra estar saindo o vídeo de bem de hoje Mas, eu decidi começar a fazer série de GTA, Sandras O motivo de não estar saindo o vídeo de bem de, o jogo tá travando pra um caramba A sensibilidade, tenta arrumar, tá uma bosta Não consegui, talvez quando eu consiga um celular melhor, que não trave o jogo, eu regrave o bem de E vai embora Deixei as legendas em espanhol, por causa que não tem legenda em português Podia ter Né, Hackstar? Podia ter, né? A mãe dele tá morta Entendi Eu vou falar pra vocês, eu nunca zerei GTA, Sandras Vou falar pra tu Hum Ué Eu vou pegar isso, Fernandes Ei, isso é meu papel, mano Isso é dinheiro Isso é dinheiro Isso é dinheiro É meu dinheiro, mano Ei, não se preocupe, eu vou fazer isso depois Ah Bem-vindo de volta, Carl Glad to be back Você não esqueceu de nós, não? Eu quero ver Eita o trem Eu tô com um pico, um pico, um pouco de medo de ter que censurar algumas coisas que foram aparecer Eita nós Eita nós Tá Não tem como mudar, é sério? Peraí Configuração de analog Ah tá, entendi Configuração de sons Tá Tá, eu acho que não tem problema jogar assim né Se bem que eu prefiro mais o joystick, mas tudo bem Eu tenho que ir lá no CJ né Não lembro muito bem Ah Quase que eu atrapalho policial Ai Calma Ah Ah Opa Ô Ô Ô Ô Ô Ô Isso Que? É Olha bora lá big smoke é a mãe dele o que é? o que é? o que é? o que é? Me! Call! Chill! Chill! CJ! Oh, my dog! What's up? Hey, baby. You okay, man? Nah, man. It's my mom's, huh? I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Saying things make us laugh, make us cry. Right now, we gotta take it out of business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. You want to drive? Yeah, that's cool. It's cool, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value, and keep it free. I've missed these five years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey! Se tiver um barulho no fundo, é o meu passarinho aqui. Que tá fazendo uma coisa na casinha. Não sei. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Ay, she was my mama, too. Not for the past five years, she was a nigga. Come on, please. And where the fuck you think you're going? What? Get out of my face. I'm going to CC's. The hell you are, girl. You ain't messing with them assays. You know we beat them. Ain't nothing but a bunch of lowlights. Look, that's not what I mean. What the fuck are you? At least I got prison. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, bitch. As long as he treat her right. Disrespect you. And he did. How the hell you gonna say that? Shit, asshole. Here we go again. Shit. Nossa, cara. Tô feliz de... Tô começando uma série jogando de Tia Sandras. Eita. Uma tremida no celular, hein? Beleza. Bora. Ah, não. Ah, não. Acho que era pro outro lado. Não lembro. Ah, acabou, 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 acabou. Vai, 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 pô! Vai! Nossa, tá valendo! Não! 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 Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Vamos, vamos, vamos! Vai, 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 vai! Bora, 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 bora! Ah, mas que... Opa! Sai da frente que atrás vem, gente! Opa! Droga, 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 droga! Não! Meu Deus do céu! Ah! Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Vou morrer na primeira miss... Vou morrer na primeira missão! É sério isso! Não, 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 não! Não! Nossa, agora eu fui burro! Não! Meu burro! Ué? Oxi! Mano, eu não acredito! Eu vou perder a primeira missão! Cara... É sério? Mano! Que isso, mano! Tem gente gritando aqui na rua! Socorro! Tem um lobo! Aaaa! Eu acho que pode, né? Eu não sei. E é em mim? Acho que não pode ficar muito à frente dele. Eu acho. Não! Ele me jogou! Não! Filho da mãe. Nossa, eu não acredito. Eu não acredito que ele me jogou. Lá pra dentro. Cretino. Opa, 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 opa. Vai! Vamos lá, CJ. Você não pode continuar com o homem velho. Bora, 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 bora Beleza. Pode guardar o seu progresso se entrar na casa do CJ. Pode guardar o veículo se entrar na garagem. Tá bom. Caminha até a área marcada. Entra na área... Tá bom. Entendi. Só para entrar na área marcada. Vou deixar aqui. Entrei na casa do CJ para continuar. Para salvar então. Eita. Para guardar a partida. Tá bem. Ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Começamos então. E é isso. Falou. Tchau.